Carnaval na fronteira este ano não vai ter aí as festas de rua, mas o feriado está mantido e nossa cidade é o lugar certo para aproveitar uns dias de folga. O setor do turismo está empolgado aí com a expectativa de visitantes que traz alegria para a nossa cidade. Quem vai trazer mais informações sobre este tema agora e sobre essa expectativa é a minha amiga Cris Neres na tela do tribuna. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o tribuna. Pois é, Foz foi decretada e nós não teremos o Carnaval conforme esperado. Em outras cidades vizinhas aqui, sim, vai acontecer, mas aqui pelo menos vai ser mais uma opção de descanso para as pessoas que realmente querem fugir da folia e vir aqui para a fronteira. E para falar mais sobre isso, a gente está com o secretário municipal aqui de turismo, Paulo Ângeli, que já vai contar para nós dessa expectativa, principalmente na rede hoteleira, né Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Flávio, telespectadores. É claro, nós estamos numa expectativa porque, historicamente, o Carnaval sempre foi um bom feriado para a cidade. Nós recebemos aqueles que querem fugir do Carnaval dos grandes centros. Então, estamos numa boa expectativa porque Foz do Iguaçu está preparada para receber. Os protocolos sanitários estão implementados, os atrativos estão todos abertos, a hotelaria plena o vapor. Então, nós queremos mais é que venham mesmo para a nossa cidade. Paulo, nos próximos dias deve ser divulgada uma pesquisa aí, né, da rede hoteleira dessa expectativa aí de ocupação, não é mesmo? É assim, veja bem, no final do ano nós tivemos uma média de ocupação de 85%. Foi um dos melhores final de anos, inclusive em época pré-pandemia, sabe, antes da pandemia. E nós estamos com a expectativa que isso se repita, né? Nós tivemos alguns níveis, né, hoteleiros que tiveram ocupação de 100%. Então, nós estamos confiantes de que, mais uma vez, Foz do Iguaçu e o turismo, né, vão mostrar o seu vigor. Mas isso graças à vacinação, né, porque se não fosse a vacinação, nós não poderíamos estar recebendo os turistas aqui, né? Não teríamos como oferecer essa segurança em plena pandemia, né? Claro, não tenho dúvida disso, até porque nós estamos vendo aí que a doença aumentou a sua disseminação, né, O sistema diminuiu a letalidade, né? Então, hoje o pessoal está mais confiante para viajar, né? E nós, como eu disse, Foz do Iguaçu sempre esteve à frente nos desejos dos brasileiros e dos vizinhos aqui, argentinos e paraguaios. Então, sim, eu não tenho dúvida que a vacinação contribuiu e contribuiu muito para essa retomada que nós tivemos. Tanto contribuiu que a Empraero já divulgou até a agenda de voos, né, nesses 28 dias aí durante o mês de fevereiro. Serão pelo menos 568 voos e decolagens. Ou seja, a cidade promete estar bastante lotada, pelo menos até o fim do mês aí, mesmo nos primeiros dias de março, né? Porque o pessoal tende a emendar um pouquinho, né? Claro que sim, a malha aérea está quase recuperada, né? Pelo menos a malha aérea, a nossa malha aérea, ainda faltam alguns voos para a gente chegar ao número de voos que nós tínhamos antes da pandemia. Mas mudou um pouquinho o perfil do turista também. Veja bem, hoje 92% do nosso turista é brasileiro. E é brasileiro dos estados aqui da região sul. É aqueles grupos familiares que estão vindo de carro, que estão cansados de ficar em casa. Aí Foz do Iguaçu sempre foi a opção. Se você passar num domingo de manhã em frente aos grandes hotéis da nossa cidade, você vai ver com os estacionamentos todos lotados, né? Isso é um dos fatos que a gente leva em consideração. Então, estamos trabalhando, inclusive, no marketing regional, até um raio de mil quilômetros, convidando todos para vir para Foz do Iguaçu, porque eu quero recordar, quando iniciou a pandemia, Foz do Iguaçu foi a primeira cidade turística do Brasil a implementar controles, né? O protocolo sanitário, né? Para dar essa tranquilidade e essa segurança para o nosso visitante. Ou seja, vamos esperar que a cidade, sim, esteja cheia, sejam muito bem-vindos os turistas, mas mantendo, né, todos os cuidados sanitários que a gente tem cobrado desde o início da pandemia. Vamos mostrar, vamos mostrar isso, o povo de Foz do Iguaçu mostrou nesses dois últimos anos, né, o seu compromisso com a segurança do turista. Eu tenho certeza que vai continuar sendo assim. Com toda certeza. Obrigada pela sua participação, Paulo, Flávio, voltamos com você. Muito obrigado, meus amigos, obrigado pela participação. Cris Neres ao vivo, na tela do Tribuna.